Bom, hoje aqui no Guerra chegamos finalmente no episódio final! No último episódio eu consegui fazer esse modo graças ao raio e eu descobri algo também. Eu descobri nesse guerra aqui que o que tava bugando a minha vida era simples. Tá vendo que eu tô com o modo desequipado, certo? E a minha vida ela fica contando. Se eu equipar o modo, a minha vida buga, certo? Então eu tive que fazer um haki. Esse haki, a partir do momento que eu faço ele, a minha vida volta ao normal e ela volta a contabilizar. Não me perguntem do porquê isso acontece, porque sinceramente eu não sei. Culpa do Minecraft Bad Rock Tradition, né? A gente tá com toda culpa nele aí, porque ele é todo bugado. Mas, depois de fazer esse modo eu descobri algo. Que existe um crafting novo. Olha só. Se você vir aqui utilizando esse modo e colocar nos criáveis, aparece um novo crafting. Que é este aqui. Que é um ranking de classe Deus. Assim como esse aqui é um ranking de classe Deus, esse aqui também é. Porém, ele só tem uma coisa. O. O que assim, não dá pra saber o nível de força dessa bomba. Só que acredito eu que seja mais forte, pelo simples motivo. O crafting dele usa 1, 2, 3, 4 protagonistas rank 2 e o próprio modo que eu acabei de fazer. Resumidamente falando, esse modo sim, é um modo de Deus. E ele é incrivelmente diferente, cara. Meu objetivo é fazê-lo. Só que tem um porém. Pra fazer ele, eu teria de craftar mais 3 modos protagonistas nível 2. E eu não tenho tempo pra isso. Estamos no final do guerra. O crafting do protagonista nível 2 é um crafting muito difícil. Eu não sei se vocês lembram, mas é esse aqui, cara. Eu teria de fazer esse crafting 3 vezes, não só uma, tá? Eu teria de fazer tudo isso aqui 3 vezes. Resumidamente falando, isso no final do guerra é impossível. Por conta disso, eu vou atrás de outras medidas pra tentar conseguir esse modo por bem ou por mal. Eu tenho que derrotar pessoas que estão com protagonistas. Pois é, tem que derrotar gente que tem protagonista rank 2. Cara, então o ideal agora é eu caçar pessoas que tenham esse modo. Eu acho que primeiro, o que eu vou fazer aqui, mano, é muito óbvio. Eu vou fazer um baú. Nesse baú eu vou guardar os itens que eu tenho atualmente. Porque eu tô com medo de eu ir em uma batalha e eu perder os itens, tá ligado? Tipo, eu vou fazer escondido, né? Porque pode ser que os itens que eu vá dropar aqui vai ter gente que vai utilizar. Então, tipo assim, eu vou guardar os itens e vou remover do meu invi. Porque, mano, se eu for uma batalha com tanto de coisa no meu invi aqui, eu tenho certeza que o que eu for pegar, eu não vou conseguir salvar, tá ligado? Então, bom, roda tudo aqui. Com isso aí eu já não tenho mais nada. Literalmente mais nada no invi, velho. Acho que aqui não tem nada de importante. Só a enderpeel que eu vou levar comigo. Talvez ela seja de alguma utilidade, tá ligado? Deixa eu ver, o manto tem como eu usar? Ah, o manto da Katia eu posso usar, velho. Caraca! Conheçam a dor. Hoje vocês conheceram ela, a famosa dor. Cara, fora isso aqui eu acho que não tem mais nada, né? Haki do Rei é uma boa até sempre. É isso, mano, é fé em Deus e vamos batalhar, cara. É literalmente isso. Esse guerra aqui eu tenho que esperar pelo tempo. Então, bom, tudo que eu teria de fazer agora seria esperar o tempo passar pra começar aí os PVPs, porque tem que esperar até ficar de noite, né, mano? Eu acho que durante esse tempo não tem muito o que eu fazer. Só se tivesse como craftar a Luck Block, aí eu craftaria a Luck Block e abriria algumas Luck Blocks, tá ligado? Mas como não tem como, e eu já tô com um modo que até então é meu limite, a Luck Block seria não que coisa útil porque eu ganharia regen, eu vou ter que ir desse jeito que eu tô. Deixa eu só fazer um teste antes, porque, né, só pra ter certeza. Olha ele aqui, velho. É absurdo o craft isso aqui. Disso aqui já é absurdo, tá ligado? Porque esse gojeto, por causa desse gojeto... Ah, já ficou de noite já, pô. O zumbi tá vindo me atacar, ele tá pegando fogo. É porque eu não consigo ver quantas noites que eu tenho Light Vision, né? Ahn, cara, tem no Luck Block pra craftar? Não, não tem não. Só pra ter certeza. É bom, né, ter certeza. Cara, eu acho que é isso. Não tem... Não tem mais pra onde correr. Ou é pegar os modos no PvP, ou é não pegar, tá ligado? Se eu quero fazer o modo mais forte da Adam, que definitivamente é aquele dali, eu preciso de literalmente derrotar pessoas pra conseguir fazê-lo. Deixa eu só fazer um negócio antes, né? Reequipar meu modo. Agora sim, papai. Oito minutos de modo. Força pra caramba. Caraca, esse aqui vai ser insano, véi. Só tenho que achar agora players. Vendedor... Mano, já pensou? Mas cap? Vendedor você vende o quê? Deixa eu ver. Eu nunca... Ah, você vende a Luck. Ah, e ele também vende a Force, mas isso aqui nem adianta utilizar porque o... Pra quem não sabe, o Adam tem cap de força, tá ligado? Então vamos supor, se eu tiver com o modo muito forte e for bater em um mob usando uma espada que dê 17 de dano, o mob tem o risco dele não tomar dano nenhum, tá ligado? Então não vai adiantar nada eu ter uma espada muito forte porque o mob não vai tomar dano pra minha espada. Porque eu vou ter batido o cap do jogo, tá ligado? Vamos supor que o cap do jogo ia ter 20 de força. Se eu usar a espada, eu vou ter 21. Aí o meu dano vai ser invalidado. Deu pra entender um pouco o que eu quis dizer? Tá, agora eu tenho que caçar player. Isso sim que eu tenho que fazer. Já expliquei pra vocês. Eu já expliquei pra vocês, mas eu vou tentar de idiota, tá? Eu já expliquei, mas eu vou tentar de imbecil. Porque é muito, eu acho que é bem baratinho, né, de comprar. Deixa eu ver. É sim, pô, é barato sim. Esquece que eu disse, não vou nem tentar de idiota. Porque eu poderia farmar e tentar de idiota. Mas, pô, pegar 20 belha acumulada, nem pensar, véi. E a minha base, acredito eu, que já não existe mais nada dela. Minha base já foi de Vasco faz muito tempo. Mas seria roubada usar essa espada, hein? Mas seria bem imoral, mano. Deixa eu dar uma olhada na minha base. Era essa, né? Coitada, mano. Olha, toda rapecada. Aqui tinha uma base. Ô, caramba. E aí, vamos cair? Ah, tá. Pra ser que o modo flutuava também. Era essa aqui, né? Era essa mesmo, é? Toda rapecada a bichinha. Será que sobrou dinheiro aqui? Sobrou. Sobrou sim, pô. Confia. Confia que sobrou sim. Sobrou nem história pra contar aqui. Pra baixo é obsidia, né? Tem um baú. Mas o baú tá com obsidia, não consegue abrir. Sobrou. Foi merda nenhuma que sobrou aqui nessa base. Bom, acho que a única coisa que nos resta mesmo é caçar. E com a noite tendo virado, que agora acho que já... Mano, eu não sei nem estar de noite tendo dia, mas é o momento... Uh! É o momento que o homem... Ah, protagonista 1. Acho que vai servir de alguma coisa até. Um protazinho 1, véi. E aí, Terazo? Oi. Tudo bem, cara? Tudo bem. Na paz de Deus. Na paz, mano? Ah, eu tô melhor agora, acredita? Qual foi, velho? Já conheceu um deus já, mano? Não, tipo assim, quase deus, velho. Deus eu conheço. É o que eu oro todos os dias. Tá, beleza. Tem um outro aqui no Guerra. Esse aí sou eu. Se quiser orar pra mim, pode orar também. Mas começa agora, que você vai precisar. Tipo assim, velho. Eu sou o estrago da paz, né? Eu sou o cara que não gosta de guerra, tá ligado? 1, 2... Caraca, escolheu certo correr. 3. Mó pai de Deus aqui, tá ligado? É bom, amigão. Deus é bom o tempo todo. Nossa, mas aí você foi muito bull. Você pulou justo na água. Nós é o Aquaman. Tá ligado que eu não tomo dano, né? Você pode tomar dano de... Você toma, eu não, né? Você tá ligado, né? Eu sei, você me dá muito dano. Não, não é nem questão disso. Eu falei, eu não tomo dano nem pra água, velho. Sério? Sim, pô. Eu não me afogo. E eu não te acerdo. Bom, esse aí é porque você é cego, né? Você acertou agora. Não tem tanta diferença quando eu pensava, não, do protagonista pra esse aqui. Sério? Eu nem tô com o máximo. Ah, então você tem mais? É, então... Agora eu fiquei mais interessado. Beleza, agora eu tô um pouquinho mais interessado em você, mano. Você tá usando espada, amigão? Demorou, então. Então vamos brincar. Mas madeira... Pô, é uma espada de... Mano, que cara... Cara, mano, que cara, velho. Demorou, então. Vamos brincar. Você tá usando espada? Vamos brincar, pô. Para de madeira, mano. Que injusto. Ué, você não tem uma de diamante, não? Você tem o modo deus. Você não tem uma de diamante, não, mano? Não, eu preciso de madeira. Então. É uma pena, né, mano? Olha que cara... Olha que ladrãozinho. O quê? Não sei, aí. Ladrão por quê? Porque eu tô usando uma espada? É. Caraca, quer acabar na mão contra você? Tá bom, vai, mano. Eu vou na mão. Não, eu queria que... Para de madeira também. Eu não tenho isso, mano. Quer ele na arfa de uma? Não, não. Tá suave. Cara, o PVP é bem mais longo do que eu pensava, velho. Você tem muita vida, até. Pois é. É, então. É. É. Ah, tá. Entendi. É, mas é mais longo... Mas mesmo assim, é mais longo do que eu pensava, mano. Eu pensei que eu ia chegar e te dar dois tapos e você ia morrer. É, porque eu morro protagonista, né? E eu tô com algumas coisas aqui. Ah, tá. Correjinho ainda. Ah, tá. Errou. Isso aqui, isso que eu ia dizer, né? Era isso aqui que você queria usar? Não, não. Isso aí é... 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 É isso aí que você tem o vaso. Era do rei que você queria usar, mano? Era do rei que era pra usar, velho? Era isso mesmo que você queria fazer? Não, não. Eu tô sozinha, velho. É claro, você tá pulando. É difícil? O protagonista não deixa de ser um modo forte, não, mano. É o protagonista. Eu sei, é o protagonista. É, só que não é o suficiente, né, mano? Cara, eu vou te mandar bem real também. Você tá reclamando de eu não estar te acertando direito, mas você também... Zero damage. Tô te comprando aqui, filho. Não, não dá questão de compro, não. Tô falando. Zero damage. Ah, tá bom. Agora é assim. Aí ninguém tá certo. Não, agora é couro a couro, né, amigão? Acabou a... Acabou a fra... Acabou a fraqueza, é couro a couro. É. Só que nós temos pãozinho, né? Você acha que você vai mudar alguma merda? Ah, Inês, vem cá. Você acha que você vai mudar alguma bosta? Vem cá, velho. Vem, vem, vem. Você acha que... Nossa, agora você tá muito na bosta, velho. Agora você tá muito na merda. Caiu na água, você tá muito na merda. Caiu na água, é igual tá muito na merda. Não adianta correr, não, Terazo. Caiu na água, é igual tá muito na merda, mano. Cai no... Cai... Mano, caiu na água, é desvantagem total por cima de você, mano. Mano. Tá, chega de brincadeira, vai. Vou te matar com a merda da minha espada. Tô sendo muito bondoso até então, mano. Eu não sou bondoso assim. Não, você... Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos, amigão, preciso do teu morrador. Raio, me dê poderes. Raio? Você acha que o Raio vai ter a vibe aqui pra te salvar? Raio já... Vai muito tempo já, amigão. Deususki, me ajude. Vou deixar você escolher, quer morrer na espada ou no pão? Pão, não. Na cenoura então, nenhum, nenhum outro. Escute de pão. Vai na cenourinha então, relaxa, pô. Ai, meu... Nossa, velho, nada... Tô dando? Não, no damage total ainda, velho. Mano, é deus, meu, de real. Não tem como não, mano. É muita vida, eu tenho 7.500 de vida. Calma aí. Até você chegar na vibe de arrancar minha vida vai demorar muito, viu, amigão? Tá bom. Tá usando, velho. Eu não tava usando, eu não tenho necessidade de usar, não. É porque eu usei pra correr, só que eu não compro. É claro, não tem como você correr. Tem sim, você dá para de sumir no mapa. Você acha mesmo que você corre mais que eu? Eu sei onde eu tô, hein. Eu devo ter o triplo de speed que você, mano. Não, onde eu tô? Do meu lado. Eu devo ter o triplo de speed que você, velho. Ou quatro vezes mais. Vem aí. Deixa eu ver o negócio. Nossa, vai demorar muito ainda, você quer pra você me dar dano, viu? Pra você não vai demorar muito, não. Imagina, pô. Deixa eu pegar a planta, vambora. Imagina que você já tá na merda, já. Calma aí, ô, neguinho, calma aí. Ué, é só o que eu imagino, velho. É que eu não preciso de ter muita... Eu não preciso de... Tipo assim, o meu único problema é o speed, tá ligado? Agora eu não preciso de ter nenhuma preocupação contra o modo protagonista, não. É muito fraco pra mim, velho. Alô. Na água de novo, vai. Tu é muito burro, né, velho? Valeu. Sério mesmo? Você fica cego, né, quando eu uso você, né? Como eu falei, eu não fico cego. Eu não tomo cegueira pra isso aí, não, velho. Não, não sei. O Heik do Rei não funciona em mim, não. Igual funciona em você. Eu falei, pô, é meu modo. Valeu. Opa! Peraí, peraí, peraí. Tinha mais alguma coisa pra dropar? Nossa, ele tinha recurso pra caramba. Peraí, ele dropou dois prota. Eu tenho certeza que ele dropou dois prota, mano. Deixa eu ver. Caraca, ele dropou dois prota. Foi mesmo, dois prota. Três na minha mão. Agora eu tenho três prota. Falta um prota. Caraca, falta um prota, mano. Nossa, falta um prota, velho. Cara, se eu achar qualquer pessoa com prota agora, eu vou ter que lutar. Não me leva mal, não. Mas pode ser time ou não, velho. Eu vou ter que lutar, velho. O que é isso aqui que tá acontecendo aqui dentro? Ah, tá acontecendo uma carambada de gol aqui. Caraca, se eu conseguir fazer meu modo, é muito GG. Formal, dabs, mas se você tiver um prota aqui, eu vou cortar ele de giro rapidinho, velho. Eu só vou dar uma roubadinha. Olha a foice. Ah, eu posso testar isso aqui. Calma aí. Tá funcionando com esse modo? A foice funciona nele? Meu rapaz do céu. Meu rapaz. Ó, pra ele me dar dano, ele teria que ter quebrado esse manto da Katz, que passou muito longe de quebrar. Muito, muito, muito longe, velho. E eu vou aproveitar e vou pegar mais armaduras, mano, porque eu tenho certeza que ninguém vai conseguir quebrar mais. Eu tinha umas, só que eu vi que aqui no Gabs também tem. Nossa, tem outro manto da Katz aqui. Esse aqui foi o que eu coloquei, por sinal, tá? As armaduras são muito úteis. Pro cara me dar dano agora, ele vai ter que quebrar minha armadura, consecutivamente vai ter que quebrar o Haki. Olha o Haki como é que tá aqui e o como é que tá aqui. Eu tenho dois aqui pra usar. Resumão, vai ser difícil. O duro de matar existe. E ele é eu agora. Cara, agora eu só teria que caçar qualquer outra pessoa que possuísse o protagonista. Mano, eu espero que eu não tenha que caçar um amigo até então, né? Que é o Gabislaw, mas se for o caso, se for o caso, né, mano? Eu tenho que ganhar esse guerra. Eu não vou deixar de matar alguém só porque o cara, a gente teve uma amizade ou não. Eu deixei bem claro pra ele as regras, que nosso time era até a final só. Tá, e aparentemente durante esse meio período que eu tava amoscando por aí, o Kaique foi morto pelo Gabislaw. Ah, Gabis. Me perdoa, amigo, mas... A vida bate, né, mano? E hoje ela vai ter que te espancar pra eu conseguir fazer o modo mais forte de todos nessa Adam aqui. Eu quero vencer. Foi mal, amigão. Eu acho essa batalha vai poder parecer meio injusta. No caso, vai ser bem injusta, né? Mas eu tenho que acabar com o Gabislaw assim. Caraca, o que é isso aqui, velho? Kurama, sei lá, Lidkatsuyu... Tô achando de tudo pra cá, mano. Tá, então se eu tô achando de tudo pra cá, significa que ou algum player spawnou isso, né? Ou alguma coisa spawnou. Eu tenho que achar a 1... Da onde saiu esse spawn, no caso. Caraca, são duas kuramas que tão ali, velho? Não, é uma só. Calma aí, deixa eu testar meu nível de força. Só pra mim saber. Legal. Assim e na mão. Nossa, assim é muito mais forte. É porque agora o objetivo é quebrar a armadura da pessoa muito rápida, tá ligado? Pelo que eu entendi, o meta nessa Adam aqui... O que protege você muito é a armadura. A partir do momento que você quebra a armadura, seja armadura, o haki, seja lá o que for, o cara tá vendido na batalha. Ele tá, tipo, pronto pra morrer, tá ligado? Então a armadura é muito importante. Muito, muito importante. Você tem que sair caçando... Opa, o que que é isso aqui? Que merda é essa, hein? Mano, eu já vi isso aqui duas vezes já, velho. Ih, não morre. Bizarro. Seu Zé. Tá, agora é caçar. Procurar player, caçar. Cara, pior que se eu achar qualquer player desse jeito que eu tô aqui, a pessoa não vai aceitar uma batalha, né, velho? Eu tenho que propor uma batalha justa, tá ligado? É, não, tipo assim, aceitar talvez aceite, né? Muito provável, mas vai ser difícil achar, porque se o cara ver um bicho desse aqui, o El bicho desse aqui correndo, com um haste absurdo, um modo que ninguém, que todo mundo quer fazer, mas ninguém tem mais recurso, um negócio que é surreal, um protagonista 2 ficar pra batalhar é muito difícil, porque agora eu elevei um pouco o nível de força, né? Eu tô usando uma foice que faz eu matar uma Kurami 3, tá, pá? Imagina o que que eu faço com um player. Bom, mas aparentemente eu achei um player com dois. Caraca, eu usando Elytra? O cara tá voando, mano. O cara tá voando muito, velho. Tá, tá aqui em cima. Tá caindo, no caso, né? Cadê? Caiu por aqui, velho. Mano, caiu e já saiu... Ah, tá ali atrás. Não, mano, caiu e já saiu voando de novo, velho. Eu juro que eu vi um player protagonista aqui. Acho que era o Gabs, o cara da Elytra. E aí, de boa, Gabs? E aí, querido, tranquilo? De boa, você matou o Kaique, né? É, matei o Kaique, eu tava procurando alguém de Elytra só aqui, né? É, Elytra, acho que buga Chunk aqui. Por isso que eu não tô usando também. Puts. É, bom, cara. Foi da hora a parceria, hein, mano? Mano, foi legal, foi legal. Tirando que eu fiquei, tipo, três dias fora e você tá com o modo muito mais poderoso que eu. É. Enfim, mas não é nem por isso, não, que eu tô falando isso, não. Eu vou ser justo com você. Ah, você vai com o modo igual o meu? Boa, pô. Ah, perfeitão. Aí, pelo menos eu tenho chance de ganhar, né? Cara, por que você tá falando assim? Você tá me dando medo ali. Não, nada. Quer ir na mão? Ah, vamos na mão. Tá bom. Cara, eu já tô pronto, quando você quiser. Demorou, também tô pronto. Tá pronto? Podemos ir, então? Eita, meu Deus, calma, calma. Ah, verdade, esse modo fica cego, olha. É, calma aí. O seu não fica, não? Não, é um deus, né? Nossa, mano. Que roubada, velho. Calma. É ruim que deus, né, Gabs? Não tem como ficar cego, mano. Mano, eu vou botar você pra batalhar contra o meu pet aqui, velho. Ah, então era você que tá sepando naquele dano de bicho. Calma aí, ó. Bate nele aí. Mano, nem vinga, né? Ah, vai saber, né? Vai saber que ele te dá algum dano legal. Calma. Pior que não, né, velho? Será que não? Acho que não. Mano, fala a verdade, Gabs. Com todo respeito, mano. Com todo respeito o quê? Vai aí. Não toma brincadeira normal. Aqui é uma guerra. Agora começa a brincadeira de verdade, Gabs. Não, não. Inê, calma. Mano, o seu modo é muito mais rápido que o meu, velho. Eu sei. E o legal é que agora a haki não funciona em mim, tá? É sério? Deixa eu ver. É. Não funciona? Não. Incrivelmente esse aí que você usou deu uma funcionadinha, mas já saiu bem rápido. Mas você vai acertar aqui minha Kurama, então. Você vai colocar ela? Acerta ela aí, pô. Quatro tapas ela morre, tá ligado? Quatro tapa? Aham. E eu acho que um crítico é você que morre. Calma. Bem que eu tenho que arrancar uma coisa de você antes ainda. O que você tem que arrancar de mim? Cara, você tá usando algo muito importante pra PVP, velho. Ah, tá ligado, né? Nós não é besta. Você não sabe o que você tá usando que é muito importante, sabe? É claro que não. É. Deixa eu ver se eu tenho. Oxi. Caralho, ele vem na espada, velho. Ué, sim. Olha pra trás. Era pelo menos um PVP legal com você, né? Só que você apelou aí pra essa verdade aí. Mano, não leva a mal, mas é que tem muito speed, velho. Isso acaba com qualquer ser humano que existe, velho. E aqui a batalha não tem nada a ver com o modo. É sério? Sim. Não tem a ver com o quê? Mano, é uma outra coisa, mas não tem nada a ver com o modo. O meu modo e o seu, eu acho que a força é muito próxima. Mano, dá bem a real também. A batalha não tem nada a ver com o modo, irmão. Nada. Nada a ver. Nada a ver mesmo com o modo. Tá percebendo que você não tá tomando dano nenhum, né? Aham. Nenhum. Ah, e talvez eu já saiba o que seja. É uma batalha que não tem nada a ver com o modo. Tô ligado que é, então, mano. Porque eu acho que eu derrotei o Kaique nessa mesma lógica. É? Aham. Então você já entendeu, né? Que a nossa batalha aqui se trata de quem quebra primeiro a armadura do outro. Ou o haki, claro. O vulcão dos dois foi quebrado. Você tem haki reserva? Quebrou a armadura. Ai, calma que eu tenho armadura também reserva. Ah, essa armadura não funciona também não, viu, mano? Ah, sério? Aham. Essa aí já não é mais... Essa aí não é tão gold, não. Relaxa. Ah, você tem outra da Katsuki? Tenho. Me preparado, né, paizão? Cara, eu espero que você tenha mais algumas dessas, viu? Não, não tem mais algumas dessas não, velho. Ah, não? Não. Eu peguei algumas na sua base. É sério? Ah, então foi você que roubou a minha base, né? Não, não, não. Eu peguei na sua base o que sobrou. Ah, fechou. Eu não roubei sua base não, mano. Então, literalmente assim, meu modo e o seu, a força é bem parecida. Só deixando bem claro pra você. Tanto que eu comecei a tomar dano agora. Você começou a tomar dano? Eu também comecei a tomar dano exatamente agora. Sim. Como eu falei, nosso modo a força é bem parecida, irmão. É bem idêntica. Nota, mas você me dá muito dano. Eu sei. Muito dano. Calma. Mas eu tô querendo dizer, tipo assim, que teria como você ter matado, mesmo com isso aqui. É que isso aqui é meio absurdo, né? É muito absurdo, mano. Ai, meu Deus. Ai, não. Sai dele. Dormiu. Não. Tá bom. Calma. Calma. Mano, eu tô com toda a calma do mundo aqui, velho. Ah, você tem cenoura? Morreu. Eu tenho cap. Não me leva a mal, não, mano. Eu tinha algo bem superior, cap. Com isso, quatro prota. Ai, ai. É aquelas coisas, né, velho? Mano, eu acho que isso aí ninguém... Eu acho que ele não esperava nem ferrando que o modo dele tinha a mesma força bem parecida que o meu modo, tá ligado? Tanto o prota quanto esse aqui tem um nível de força que chega... Tipo assim, os dois tem um nível de força bem equivalente. O que muda é a vida. Mas, no caso, como a vida não tá funcionando nessa addon, então o que muda é a armadura. Mas agora, agora, o que vai mudar é tudo. Nossa, 24 de força. 7.700 de vida. Regeneração 5. Mano, isso aqui não morre nem com reza brava, velho. Caraca, isso aqui não morre nem se quiser. Nem se quiser muito. E eu pensando que as espadas da addon... Agora não serve, né? Deixa eu ver. Serve ainda. Cara, eu tava pensando que as espadas da addon não servem pra nada, mas na real elas servem sim pra quebrar a armadura. Não sei se vocês entenderam, mas por exemplo... É... Pô, nesse daqui, nessa minha batalha com essa armadura que eu tava, o que importava era o quê? Era... Não, armadura não. Com o modo. Era a armadura, certo? Então eu tava utilizando coisas pra quebrar a armadura rápido. A espada quebra a armadura muito bem. Parece que ela funciona como se fosse um lachado. Então eu consegui quebrar a armadura do gabisou assim. Depois que quebra uma vez, já era. Acabou, velho. Ele pode tentar fazer replacement que não vai mudar bosta nenhuma. Não tentem entender porque eu não sei. Mas literalmente eu só descobri que é isso. A partir do momento que você quebra a armadura da pessoa primeiro nessa addon, a pessoa começa a tomar dano. Então vamos supor, eu comecei a tomar dano por quê? Porque a minha armadura tava assim, desgastada total, certo? Só que agora eu tenho uma outra armadura completa e eu também vou ter um haki totalmente completo. Resumidamente falando, eu tenho papo de duas vidas. E não é nem só por causa do modo, e sim por causa da armadura. E o regém do modo também que nem se fala. E aparentemente sobrou só uma pessoa, Raio BR, né? O que será que Raio BR está tramando nesse exato momento? Será que ele está na sua basezinha? Sendo ele um menino que ama bases? Talvez. Pode ser que seja isso. Ah, então era aqui que você tava, Raio BR. Quanto tempo, Inemafu? Quanto tempo, mano? Desde que você me roubou, olha só o que eu sou agora. Tu roubou meu modo e evoluiu mais ainda, né? É, é a forma suprema, né? É, é imune a haki, né? É imune a tudo, irmão. O que você imagina. Bem, eu não tive muito recurso, mas deu pra fazer um modinho legal, mano. O haki é ginho? É bonitinho. Além disso... Haki? Mas, todo mestre tem uma carta na manga, Inemafu. Você sabe disso, não sabe? Usa. Usa. Essa é a minha carta na manga. Sabe o que é isso aqui, né? Usa. Sabe o que é isso aqui, né? Death Note. Usa. Usa. Pode usar. Não vou fazer nada. Usa. Inemajon, você morrerá. Ah. Aí que tem que mudar a página. Fala vontade, vai lá. No seu tempo. Era isso? Vai escrever, mano. Fala, na verdade. Escreveu já. Você matou tudo que tava em volta. Era isso? É, era mesmo. Você pensou mesmo que eu ia conseguir matar um deus? Com um Death Note. Eu já dei que você ia evoluir mais no modo, mano. Pensei que você ia usar de verdade. O outro talvez morreria. Esse aqui, não, raio. Bom, pra ver você se desesperar mais após ter usado o Death Note, eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover a foice e eu quero te matar com minha mão. Preparado? Pode sacar a mim. Ah, não tô nada. Vamos ver, então. Ó, o machado é uma boa estratégia, hein, mano? Pode ser que quebre minha armadura. É, eu percebi que a armadura tá muito forte. Meu Deus do céu. É, infelizmente, ficar caixinho contra deuses é sacanagem. Não tem, não tem nível, né? Eu posso achar que você tem que quebrar. Eu vou falar pra você, olha. Minha armadura tá, ó, tá boa ainda. Mas é nem esse o problema. É que eu tenho outra armadura aqui, bota fé. E mais duas também. Um, mas infelizmente meu modo não é tão quebrado, né? É, teu modo não é um deus, né, mano? Cap? Não, é. Esse treco é muito chato, velho. Imagina. Ao dito seja. Esse treco é muito irritante, mano. É, que é pra comer o tempo que você tá de cap, né, velho? É dose. E também aproveitar pra arrumar isso aqui, pronto. É arrumar o tempinho que você tá de cap, porque cap, querendo ou não, deixa invulnerável durante um tempo. Sim. Ela tem uns 13 segundos, eu acho, de invulnerabilidade. É um modo de... Não é? Não te perdi tudo, mano. Morando no céu. Olha, eu confesso, mano. A ideia do Death Note até que foi legal, mas é uma pena que esse modo aqui não é atingido pro Death Note. Se fosse meu antigo, talvez fosse. Talvez, não é nenhuma certeza. Mas isso aqui, mano, isso aqui é o próprio criador, tá ligado? Esse modo é absurdo, velho. É muito absurdo. E não é uma... Esse aqui, diferente do outro, não é uma diferença só de vida, tá ligado? Pra quem fica meio perdido, após esse final de guerra, eu vou mostrar pra vocês, caso você queira jogar com algum amigo seu, como que você pode fazer pra literalmente ver o quão absurdo você pode ficar. Tão vendo que existe uma pasta chamada Functions dentro da Adam, é aqui onde mostra a força dos modos. Por exemplo, ao estudar Adam, eu sei que o modo protagonista tem 10 de força, certo? Ao mesmo tempo que eu sei que o modo que eu estava usando, chamado Criador, possui 24 de força. E que meu antigo modo, como eu falei pra vocês que eu sabia que não tinha muita diferença do modo dos outros, ele possuía 13 de força. Então assim, resumidamente falando, amigões, depois do momento que eu evoluí daquele modo de 13 de força pra esse de 24 de força, ali acabou. Era literalmente qualquer inimigo, morreria muito fácil.